Love songs are back again Love songs are back again Love songs are back again É perte, é para você Esse beijo no vento Te mandarei aí Com no mínimo outros cem É perte, é para você Talvez não será muito A sua história eu conheço Merecia que eu ouvisse mais E talvez, quem sabe Se eu soubesse Teria te dado uma ajuda Mas o que importa até agora em diante Agora aqui Pode pegar pela cauda de um cometa E girando pelo universo você se vai Pode alcançar talvez agora a sua metade Aquele mundo diferente Que não encontrava nunca Só que Não devia ir assim Só que Todos nós agora Estamos um pouco sozinhos aqui É perte, é para você Essa flor que escolhi Vou deixar lá para você Embaixo de um céu coberto Embaixo de um céu coberto Pode pegar pela cauda de um cometa E girando pelo universo E girando pelo universo você se vai Pode alcançar talvez agora a sua metade Aquele mundo diferente Aquele mundo diferente Que não encontrava nunca Não encontrava nunca Pode alcançar talvez agora a sua metade Aquele mundo diferente Aquele mundo diferente Que não encontrava nunca Só que Não devia ir assim Só que Todos nós estamos um pouco sozinhos Só que Não devia ir assim Todos nós agora Estamos um pouco sozinhos aqui Todos nós Agora Estamos um pouco sozinhos aqui É perte É por você